A paz do Senhor, queridos, espero encontrá-los gozando de perfeita paz, saúde. Estou passando por aqui mais uma vez para refletir rapidamente acerca de um assunto que eu estava lendo e me chamou a atenção. Resolvi compartilhar, após eu sei que você esteja precisando desta palavra. Com base na carta que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 1, versículo 29, quando ele diz, pois a voz foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer com ele ou por ele. Queridos, em tempos que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão apostatando da fé, desistindo por não entender este contexto de sofrimento, pois nós estamos vivendo em dias que meramente temos ouvido, nada contra, mas é uma realidade, de um evangelho fácil, um evangelho sem sofrimento, sem cruz, um evangelho meramente de prosperidade. E isso, quando se depara-se com a realidade de muitas pessoas, encontramos algumas infrustações, deprimidas, revoltadas, decepcionadas. Mas vejam o que nós acabamos de ler. Nós percebemos que, como exemplo, Paulo é um dos maiores da Bíblia na questão de fé e determinação. Mas, se nós observarmos os seus planos de evangelização na Ásia, era excepcional, percebemos isso na primeira viagem missionária. Mas, na sua segunda viagem missionária, veja que ele não tinha no seu plano a Europa. Então, quando ele é alterado os seus planos pelo próprio Deus, que por intermédio de uma visão de um que ele teve, em que alguém lhe pedia socorro, passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo, entendendo que aquilo era de Deus, aquele plano, aquela visão era de Deus, ele, juntamente, obviamente, com Timóteo, ele parte para a Macedônia. E, ali, a gente percebe que, chegando ele na Europa, no continente europeu, na cidade de Filipe, uma cidade dominada pelo Império Romano, uma cidade privilegiada pela sua localização estratégica. Então, Paulo institui uma igreja lá em Filipe, e a gente sabe que foi uma igreja que cresceu, foi criada em meio a sofrimentos. Uma igreja que foi instituída, e, no contexto, a gente vê prisões, chicotadas, sofrimentos. Então, foi uma igreja que já começou vendo que o Evangelho tinha esse contexto para a sua época. E nós percebemos que Paulo instituiu uma igreja linda, uma igreja que, talvez, uma das que ele amasse mais, pois era o primeiro trabalho na Europa. E Paulo, depois de alguns anos, de uma das prisões, há quem diga que ele estava em Roma, outros em Cesareia, ou até há quem diga que ele estava preso em Éfeso, mas isso não vem o caso, mas de um local que ele estava preso, ele escreve essa carta, por ter ouvido notícias de Filipe, da igreja de Filipe. E a gente percebe que ele faz nos entender que os irmãos estavam aparecendo ainda os mesmos sofrimentos pelo qual ele também havia passado, até porque alguém estava tirando proveito das suas prisões e tentando deligrir, tentando pregar um Evangelho por inveja, por contenda, a ponto que ele diz aos irmãos que não importasse se fosse pregado por inveja, por contenciosos, ou o importante era que Cristo fosse anunciado. E ele vai elogiar os irmãos, pois ele diz que os irmãos, sabendo do seu sofrimento, continuavam firmes, e ele os estimula, dizendo-lhes que sei que vocês estão passando e padecendo os mesmos sofrimentos que eu. Então é nisso aqui que eu quero me anteer. Se nós olharmos a história, ela é recheada de sofrimentos. É bem verdade que o Evangelho é um Evangelho que promete vida eterna, promete vida saudável, vida próspera. Mas não podemos abrir mão do sofrimento que o Evangelho traz ou por amor a Cristo. Pois nós propagamos, nós anunciamos um Cristo que desde o seu nascimento foi rejeitado pela sociedade da sua época, pelo sistema religioso da sua época. até o ponto de ser morto. Então isso quer dizer que todos aqueles que viessem ser seu seguidor teriam que padecer porque a nossa maior função, a nossa escolha é para propagar, para anunciar este Cristo. Então, eu achei lindo quando o Paulo, ele diz, expressa aos irmãos de Filipe, esta expressão, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Os irmãos, onde convido comigo, que a palavra privilégio, ela se destaca, é um grupo, é uma classe, a bastarda, quando nós vamos para o nosso dicionário do português, falar em uma pessoa privilegiada já não quer dizer, não precisa nem muitas palavras, mas é uma classe privilegiada excepcional. Então, veja o que Paulo diz, que nós somos privilegiados, ou seja, é privilégio para nós de não só apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então, eu estou passando por aqui para te dizer, se você está ouvindo esta reflexão neste momento, está passando este sofrimento em alguns aspectos independente por amor ao Evangelho ou a Cristo, eu quero parabenizar você, porque você é privilegiado, porque você foi achado merecedor de fazer parte de uma classe superior, de um grupo superior, de um grupo escolhido, que o próprio apóstolo chama de privilegiado, segundo a versão ele vem. então, não baixa a cabeça, não desiste, porque os sofrimentos estão vindo, faz parte, todos aqueles que vieram antes de nós sofreram igualmente, ou até mais, e agora neste momento tem alguém sofrendo igualmente ou mais que nós, então levante a cabeça, dá um sorriso, dá uns quatro e o puro, dá glória a Deus, porque você foi achado privilegiado de fazer parte de sofrer com ele e por ele, então que Deus te abençoe e te dê força para que você vença, pois todos venceram e você também vencerá. Parabéns, privilegiado. e aí Amém.